Vamos a uma edição especial, especialíssima, do Homem que Mordeu o Cão. Vocês obrigaram-me a sair do estúdio. Sim, sim, sim. Claro não, então. Vem em qualquer coisa bonita. Não, é a vontade de ver. E não necessariamente bonita, não é? Exato. Dizemos que vinha em qualquer coisa bonita, é isto que estás a dizer. Ora, patrocínio, é uma oferta das soluções de poupança e proteção Monte Pio, junto-se a nós e também a Summer Pack Home's Place, seis experiências para escolher. Ative já em homesplace.pt O Homem que Mordeu o Cão. Estas coisas, no fundo, em cima da hora têm outra mística. Claro. Mas podia ser menos em cima da hora, não é? Mas foi muito, muito em cima. Foi muito, muito em cima da hora. Digamos que isto acabou de ser feito há minutos. Sim. Há minutos. E o que é isto? O que é isto? Nós pensámos, o Vasco, há anos, e então pensámos fazer uma coisa que nunca foi feita neste programa, que foi uma versão de uma música. Não é giro, não é giro. Uma versão vossa para mim? Sim, só para ti. E como é que é? O Brandstorm. Eu quero saber. O Brandstorm que fizemos por e-mail, pá, nesse Brandstorm lançaram-se ideias, como por exemplo, a única que me ocorreu foi, era um vasquinho pequenino às bolinhas amarelas, mas... Ainda bem que não foi essa a vencedora. Ainda bem que não foi essa a vencedora. Ainda bem que não foi essa a vencedora. Para alguma razão ficou pouco a minha, essa a ideia de uma vencedora. Sim, sim, sim. Mas houve uma ideia a vencedora? Houve uma ideia a vencedora. Houve uma ideia. Houve uma ideia. Houve uma ideia. Pode aportar mais algumas que tenham ido a posta ou não? Não, mais nenhuma. Eu acho que mais nenhuma. Acho que mais nenhuma. Porque depois quem deu esta dica foi o Nuno Gonçalo, ou foi-se tu? Acho que foi o Nuno Gonçalo. Foi o Nuno Gonçalo. Foi o Nuno Gonçalo. Foi o Nuno Gonçalo que deu esta dica para esta música. E nós pensámos, é pá, a mística está... Porque nós já partilhámos o palco com o autor desta música. Então pensámos que... Nós criámos uma espécie de Frankenstein de letra, literalmente. Ou seja, cada pessoa sugeriu quase... Há aqui palavras de um e palavras de outro e... Portanto, a letra é o fruto de um... Vamos chamá-lo brainstorm conjunto. Sim, sim. E nem melhorou. Os últimos versos foram feitos há minutos. Só para teres uma ideia. Ah, quando mandaram-se a gostaria. Mas tem uma dimensão poética que tu vais achar absolutamente... E vocês o que vão cantar? Pois, cantar, fazer aqueles sons com a boca. Eu não estou confortável com o arranque. Eu acho que isto vai ter falsas partidas. Pois vai, pois vai. Mas pode ser às vezes que é a primeira nós conseguimos. O que nós, no Nuno Ivanda, podíamos fazer era mostrar a letra ao Vasco e ele cantava... Nada disso! It's my party. Exato, exato. I think if I want to. Exato. Vamos lá então a isto. Vamos então... E vocês já sabem o que é que cada um vai cantar? Não, não é. Cada um é. É tudo ao meu tempo. Claro, claro. É tudo ao meu tempo. É melhor não dividir. Não dividir nada. Sim. Todos agarrados uns aos outros. Não se pode carregar num botão e já está feito. Temos mesmo que fazer. Vamos lá tentar. Vamos lá. Porque correr mal, quer dizer, estão duas pessoas a ouvir. Exato. Mas não tem problema nenhum. De José Cid. Sim. Qual? Qual? Uma música que fala justamente do teu amor à música. Sim. Vamos a ver se eu percebo bem como é que isto começa. Que nervos. Eu vou atrás de vocês, vai. Se não for a praia, a gente pode... Não, não, eu não arranquei vocês, eu vou atrás. Vamos lá. Eu não quero ver a letra. Não, vejas não. Vamos lá. Não, vejas não. Sobre a afinação na tua música. Esta é a minha parte restrida porque não cantamos. É só uma guitarra. Ótimo, isso é o cristal. Recordas-te, talvez, vagamente, quando eras criança, jogavas ténis para ilusionar garotas. Fechaste-te a crescer uma dança e caíras uma em cima das outras. Eram baladas, noites, eram loucas. Mardem. E já todos te religiam, quando fores maior. Tu vais ser poeta ou cantor. Agora levas ao fluir o menino e a menina. Ótimo, acho que tu és o beat-o, dança-paio e pina. Música. Mas quem te escutar com atenção poderá falar sobre a afinação na tua música. Reza a lenda que és pequeno. Na verdade é gigante. Há um nível de talento maior que o elefante. Agora, brigadinho! Só falta tirar-te a carta para ter mais facilidade. Embora, pois, de vírgula, pela cidade. Atenção agora. Melhor, melhor vez. Se o tambor faz pum-pum-pum e o xilofone faz pim-pim-pim. Ai meu Deus! As manhãs não se fazem sem o palmeirinho. Agora levas ao doírio o menino e a menina. Ó vasco, tu és o beat-o, dança-paio e pina. Música. Música. Nasceste-te a música. Já sei se que é uma música. Para fazer sorrir ao acordar. Mas quem te escutar com atenção poderá falar sobre a afinação na tua música. O que é que a gente faz à música? A sensação que eu tenho é que íamos a conduzir um carro sem travões. Sim, sim. Com uma grande mestria. Fomos evitando os muros. Fomos evitando os muros, mas pronto. No fim estampámos-nos. Mas a intenção é que conta. Olha Vasco, foi com muito carinho e amor. A minha vontade é beijar-vos na boca todos. Deixa lá estar isso. Não, deixa estar, deixa estar. Também não é preciso tanto. Se o tambor faz pum-pum-pum e o filofone pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-p Mais ou menos Dentro do género, sim Até quando não houve ensaio nenhum É maravilhoso, parabéns Muito obrigado Obrigado pelo presente Que maravilha Estou muito furioso O Homem que Mordeu o Cão e outras histórias Com Nuno Marco, uma oferta todas as manhãs Das soluções Poupança e Proteção a Montepio Junto-se a nós Summer Pack Home's Place, 6 experiências para escolher Ative já em homesplace.pt E não se esqueça Se o tambor faz pum-pum-pum E o xilofone faz pim-pim-pi As manhãs não se fazem Sem o Vasco Palmeirinho É realmente das rimas mais parvas de sempre Eu gosto Eu estou a suar É como ir ao exame Ao professor que percebe isto Eu não sei se vê bom café Se toma um calmante Se calhar é o novo Quero isto como toque telemóvel Não perdemos o alvará com isto Devemos fazer aqui O tambor faz pum-pum-pum